Música Várzea News na área e no programa de hoje tudo que rolou no final de semana esportivo no futebol amador de Marília Aliás, muitos gols saíram na rodada Primeiro, nós vamos dar um giro pra ver o que aconteceu de melhor na Várzea E na sequência, você aí de casa vai conhecer o time do Parba Que também está disputando o futebol amador na cidade Roda! Música A gente está numa crescente aí, evoluindo a cada jogo, estamos em victory no campeonato ainda Só que os jogadores já se conheciam, conseguimos manter a base do ano passado Trazendo os jogadores de experiência aí E vamos ver no que dá aí, estamos numa crescente boa Rapaziada unida Deu pra ver em campo aí, amizade É, aqui a gente é uma família, molecada só É, sem vaidade A gente é bem unido E estamos aí na batida aí Música O time vai começar hoje aí Tá com o treinador chegando agora pra fortalecer nós, que é o G aí Uma formação nova Vamos fazer um experimento aí Vamos jogar numa formação agressiva O time é bem capacitado Os jogadores conhecidos e alguns novatos E tem tudo pra ser campeão O Parma Maíra, a gente está na ativa desde 2008 O Coen é o primeiro ano de Varza que a gente está disputando E assim, a gente está enfrentando toda dificuldade que um time iniciante passa na Varza De pacliocínio, de uniforme, de tudo um pouco No começo a gente teve dificuldade até de atletas E agora conseguimos arrumar a casa um pouquinho Mas estamos aí A gente veio pra fazer história A gente veio pra brigar lá em cima Não pra ser apenas mais um na Varza Com certeza esse campeonato é um dos mais difíceis Que o Parma já disputou A Varza de Maíra esse ano vem com Além do Parma, alguns times novos também Mas são times que estão fazendo frente Aos times mais tradicionais, né E a gente vem pra brigar A gente vem Pra, como eu falei pra você anteriormente Fazer história, não ser apenas mais um E o Parma é isso É vontade, determinação É honraça Aqui nosso time é um time muito comprometido Muito determinado A gente não tem, assim Estrela no time Não tem craque no time Aqui é uma família É um ajudando o outro a todo momento Na verdade a ideia surgiu lá em 2008 O time que é palmeirense, né Por incrível que pareça não O dono do time técnico é um São Paulino fanático, cara O Parma surgiu através do Parma da Itália mesmo, né É... Através do videogame Jogava muito com o Parma Gostava do Parma E acabou dando esse nome de Parma uma ilha pro time Surgiu lá em 2008, né A gente montou o time na função de jogar o campeonato da Zona Norte E em 2011, infelizmente, eu tive que parar as atividades do time E a gente tá voltando agora em 2016 Dessa vez pra ficar Cruza na área de cabeça e faz o gol O centroavante do meu time é goleador Cruza na área de cabeça e faz o gol O centroavante do meu time é goleador Essa é uma história que começa pelo zagueiro Passa no meio campo e só acaba no artilheiro Se é o gol de placa, pula e vibra torcedor Pega a bandeira e canta o nome do goleador Fugiu do abraço carinhoso do zagueiro Subiu com gana, não deu chance pro goleiro Bola na rede da defesa abatida Camisa 9 caiu nos braços da sua torcida Cruza na área de cabeça e faz o gol O centroavante do meu time é goleador Cruza na área de cabeça e faz o gol O centroavante do meu time é goleador Um rápido intervalo e já já tem mais Várzea News pra você Não sai daí Na Companhia do Sabor você aprecia uma comida caseira de qualidade E não paga a taxa de entrega Aberto de segunda a domingo Companhia do Sabor Rua Júlio Batista Matelo, número 10 Disque Marmitex 3433 8087 AC Carioca Especializada em material para festas Linha completa com várias opções e capacidade para grandes eventos Oferece também para bufês, serviço de garçom, surrasqueiro e decoração Tudo com qualidade e quantidade para suprir suas necessidades Com um ótimo preço O seu evento terá um serviço completo Com muito conforto aos seus convidados AC Carioca Ligue 34135751 E agende uma visita em um de nossos três endereços AC Carioca O melhor do milho verde em pamonhas Curaus, sucos e bolos Pamonha na palha Vendas no atacado e no varejo Delivery através do 34252131 Varja News de volta e nós preparamos uma matéria especial para você aí de casa Desta vez nós fomos até a escolinha do professor Benê Lá na Zona Sul Então vamos conhecer um pouquinho deste trabalho Que o professor Benê realiza com a molecada lá Roda Bom dia Esse projeto na verdade ele foi elaborado em 2001 O começo com o professor Claudinho Que hoje é técnico subvinho do Mojimirim E de lá para cá a gente vem desenvolvendo o trabalho com jovens De seis até adultos de 18 anos É um trabalho onde a gente trabalha a parte social E a parte de competição também Hoje nós temos atletas em vários clubes No caso do Marcos Coelho no Palmeiras Outros no Mojimirim No próprio time da cidade aqui O Marília Atlético Clube Desde o sub-15 até o sub-17 Então é um trabalho que vem dando frutos Com toda a dificuldade que nós encontramos aqui Vocês podem ver aí Não é vergonha nenhuma falar Que a gente treina num campo onde não temos vestiário Os meninos é situação precária para treinamento Mas diante dessa dificuldade aí Tem revelado bons talentos, qualidades E dando frutos para a cidade de Marília Não nasci na rua, mas me joguei nela Sou mero aprendiz na vida de favela Tenho certeza que a fé nunca morre A vida real não parece novela Sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é, nem vai ser Música Música Graças a primeira reportagem que o Vazer News fez aqui Com a Escolinha Passe Certo Houve uma repercussão muito grande do nosso trabalho aqui Várias pessoas procurando a gente Alunos procurando a gente E também pessoas importantes aí, né Reconhecendo o trabalho da gente Grandes empresários aí procurando a gente Poder estar fixando sua marca também Ao site da Escolinha E tudo isso, esse programa maravilhoso aí A gente só tem que agradecer Vazer News de hoje vai ficando por aqui Eu agradeço a você aí de casa pela audiência Fiquem com Deus Até o próximo programa Fui! Música 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 Na companhia do sabor você aprecia uma comida caseira de qualidade E não paga a taxa de entrega Aberto de segunda a domingo Companhia do sabor Rua Júlio Batista Madelo, número 10 Disque Marmitex 3433 8087 AC Carioca Especializada em material para festas Linha completa com várias opções e capacidade para grandes eventos Oferece também para bufês serviço de garçom, surrasqueiro e decoração Tudo com qualidade e quantidade para suprir suas necessidades Com um ótimo preço O seu evento terá um serviço completo Com muito conforto aos seus convidados AC Carioca Ligue 3413 5751 E agende uma visita em um de nossos três endereços AC Carioca O melhor do milho verde em pamonhas Curaus, sucos e bolos Pamonha na palha Vendas no atacado e no varejo Delivery através do 3425 2131 Lê Jung Curaus, aconfony